Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com a Gabriela Zubelli, arquiteta, minha amiga. A gente estava se devendo esse encontro aqui, ela faz parte certamente do rol de mulheres sustentáveis, mulheres que carregam para além da sua profissão e do trabalho que elas desempenham uma causa. Eu vou chamá-la aqui para a gente já começar a nossa conversa e hoje a gente vai contar também com a participação especial da Fábia, que é uma intérprete de Libras para tornar essa nossa live acessível. Então deixa eu chamar aqui todo mundo, Pathy, bom te ver aqui, fica aqui com a gente, chama também pessoas que você queira, que assistam essa nossa conversa, esse é o momento de usar essa setinha aí e chamar a turma para estar aqui com a gente. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, por aí. Deixa eu achar a Fábia. Esperar ela entrar aqui, né, Gabi? Já temos aí a turma entrando e queria dizer que estou muito feliz de te receber aqui nesse espaço e para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade. Recentemente eu falei sobre esse tema, até porque dentro da agenda 20 e 30 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a inclusão e a acessibilidade é citada em vários pontos dessa agenda e a gente falou sobre a questão da linguagem de Libras no último encontro, mas eu queria muito falar sobre essa questão da acessibilidade de uma forma plena. E eu não, assim, esse tema que me trouxe foi você, inclusive participando e compartilhando esse conhecimento com a gente lá na Assembleia Legislativa, quando a gente fez uma palestra sobre acessibilidade plena. Então eu queria que você começasse nessa conversa se apresentando um pouquinho, falando da tua trajetória, como é que você chegou a esse tema da acessibilidade, como é que ele passou a fazer parte da tua vida, Gabi? Maravilha, Geisa. Nossa intérprete já chegou aqui. Estou chamando ela agora. Olá. Olá, Fábia. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. E eu estava perguntando para a Gabi, pedindo para ela falar um pouquinho da trajetória dela nesse mundo, como ela chegou à acessibilidade. Então, como eu cheguei à acessibilidade? Eu cheguei à acessibilidade... A acessibilidade chegou em mim na época da faculdade. Mas depois, realmente, que meu irmão ficou tetraplégico por um acidente de mergulho, isso começou a fazer muito sentido. E eu comecei a perceber que eu poderia direcionar a minha carreira para essa área. Antes eu estava numa arquitetura que eu estava muito perdida. Então, era uma arquitetura que eu estava muito frustrada com o que ela proporcionava. Porque eu sabia que eu era capaz de fazer muito mais. Então, eu acho que, no fundo, foi um reencontro. Foi um momento de me reencontrar na carreira, entendendo que eu podia fazer uma arquitetura mais humana, que eu poderia enxergar a pessoa, o indivíduo, e não só a questão estética, que é muito importante, fundamental. Porque os arquitetos trabalham muito na universidade. Mas eu ficava um pouco frustrada com essa questão de ir na casa das pessoas. E eu trabalhava em empresas que iam em casas de artistas, casas maravilhosas. E era fantástico ver aquilo saindo do papel e se tornando realmente algo palpável. Mas eu ficava muito incomodada com uma arquitetura sem vida. Porque eu ia nessas casas e eu sentia muito que tudo era milimetricamente ajeitado pelo arquiteto. Eu achava que faltava identidade, que faltava o ser humano ali, aquela família que morava naquele contexto. Então, isso foi muito interessante para mim no sentido de que eu me reencontrei numa arquitetura mais humana, na arquitetura acessível. E na época, o meu TCC, o trabalho final de graduação, ele foi na área de sustentabilidade e acessibilidade. Porque eu queria ir um pouco além do que eu tinha estudado. E isso realmente fez diferença, no sentido de que eu acabei estudando um pouquinho sobre sustentabilidade, entendendo que a acessibilidade, pouco se fala sobre isso, mas a acessibilidade, ela é uma perninha da sustentabilidade. Ela está dentro do conceito primordial de sustentabilidade. E eu vejo que isso hoje não é muito abordado. Mas eu lembro que eu estudei lá 15 anos atrás, quando eu fiz meu TCC. E eu estudei essa associação dos dois. Isso é até uma coisa que me incomoda um pouquinho, que eu vejo as pessoas falando muito sobre sustentabilidade e não inserindo a questão da acessibilidade dentro, sem enxergar esse contexto. E um dos pontos importantíssimos da sustentabilidade, que diz respeito à inclusão, é justamente uma das grandes bandeiras. Quer dizer, o trabalho que a acessibilidade ajuda a orientar dentro da mudança de visão que a gente precisa ver acontecer no mundo. Então, por isso que é tão importante a gente fazer, alinhar isso, alinhar esses conceitos, porque eles são complementares. E é muito interessante quando você aborda esse início da tua trajetória, a virada de olhar para a questão da acessibilidade, porque você, para mim, me mostra uma questão de ter encontrado uma funcionalidade, ter encontrado a forma de conectar o que vem da teoria, o que a estética ajuda a ensinar, mas dando vida a isso e entregando para alguém uma solução para uma questão. E, no fundo, quando a gente está pensando em como é que a gente constrói uma sociedade mais inclusiva, a gente está oferecendo também soluções para todo mundo. Então, acho que é uma conexão muito interessante. E aí, eu queria que você falasse mais um pouquinho também sobre como é que você foi direcionando a tua carreira. Qual foi o teu primeiro desafio? E você, acho que é claro que a vivência com o teu irmão, que as necessidades dele ajudaram também a guiar uma primeira experiência com isso, mais plena. Mas, assim, como é que foi o desdobrar disso? Como é que essas demandas começaram a surgir e você foi direcionando a carreira, então? As demandas, elas começaram a surgir muito pingadinhas, né? No momento que você resolve se tornar uma especialista e direcionar o seu trabalho para uma área específica, se você não tem uma estrutura de um escritório voltado para isso, você vai caminhando aos pouquinhos, pega um cliente aqui, outro ali. Então, eu fazia... Eu tinha... Eu era multitarefa. Trabalhava numa empresa, pegava os projetos por conta e buscava muito cursos e locais que se falavam sobre pessoas com deficiência, porque, na época, não tinha muitos cursos. Então, era... Onde estava falando sobre pessoa com deficiência, eu estava lá. Não importava o que era. E aí, os desafios foram aumentando cada vez mais, né? Os clientes chegando cada vez mais. Um arquiteto especialista em acessibilidade, ele pode atuar em várias frentes. Então, ele pode atuar numa arquitetura voltada para o cliente, digamos, final, que é o cliente que te contrata diretamente para atuar na casa dele ou na... Desculpa, que eu estou botando o fone aqui. Espera aí. Eu acho que vai melhorar. Só um instantinho. Está melhor agora? Estão me ouvindo? Sim, sim. Você pode começar falando do começo ali, do arquiteto. Vou falar de novo. Tá, então. O arquiteto que trabalha com acessibilidade, ele pode atuar em várias frentes. Então, uma delas é atuar diretamente num cliente que te contrata para reformar a casa dele, por exemplo, sendo uma pessoa com deficiência ou pais de pessoas com deficiência. Ele pode atuar também em locais comerciais, que são comércios de forma geral, lojas, restaurantes, que aí o empreendedor, o dono daquele espaço, pode te contratar para também fazer aquele espaço acessível. Pode também atuar na parte de relatórios, laudos, essa parte mais técnica, de ir num lugar, gerar um documento de relatório do que está certo e do que está errado e emitir um laudo do que aquele espaço é, o que está, o que precisa de ajuste. E também atuar na parte de sensibilização, de mudança de olhar, atuando em empresas, em pessoas, e fazendo realmente esse movimento acontecer de um trabalho de formiguinho, um trabalho que vai indo aos pouquinhos. E hoje, assim, eu me encontro muito em todos esses papéis, porque eu faço e atuo em todas essas áreas, mas o que eu acho mais mágico e mais transformador é realmente atuar na transformação do olhar. A princípio, não conseguem olhar. Por favor. Não, você... Saiu e voltou. Foi uma... Mas você falou... Você estava falando dessa transformação do olhar, né? Que... Que, na verdade, é isso que te encanta. Você poder trabalhar juntando todas essas frentes que você apontou aí que são abertas a partir da arquitetura, né? Do olhar do arquiteto voltado à acessibilidade. É, isso... Atuar na mudança do olhar é atuar em pessoas, atuar em transformação de seres humanos para que olhem um mundo mais acessível através de um conjunto de lentes que façam realmente essa mudança. E o... Isso foi um trabalho que eu aprendi muito na época dos jogos, porque a gente levou muito essa experimentação e essa sensibilização para os projetos, para a empresa, para o canteiro de obras, porque, dado a grandiosidade e velocidade com que os jogos foram feitos, não tinha como uma pessoa dar conta de toda aquela acessibilidade. Então, isso foi realmente uma forma que a gente entendeu de disseminar, de jogar acessibilidade para o mundo e para a maior quantidade de pessoas possíveis. e esse é um lugar que eu realmente me encontro porque eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que pessoas que, a princípio, não conseguem enxergar acessibilidade, às vezes, com uma ação, com uma palestra, com um curso, aquilo tem uma virada de chave e parece que, depois que você é picado, digamos assim, pelo mosquitinho da acessibilidade, você não volta mais atrás. É meio que igual o Matrix, você escolhe a pílula verde ou a pílula vermelha, azul e vermelha, enfim, mas você escolhe uma trajetória que não tem mais volta e você começa a olhar o mundo de uma forma diferente. Que é nesse ponto também que a gente está falando que a acessibilidade se une com sustentabilidade, porque as duas demandam uma tomada de consciência. Muitas vezes, a gente transforma as coisas a partir do momento que a gente se dá conta de que a gente vinha fazendo inconscientemente algo que não é sustentável. E aí a gente consegue fazer essa virada. Mas essa experiência sua dos jogos, eu queria que você falar um pouquinho, mergulhar um pouquinho mais nisso, porque também aí houve uma oportunidade de uma aceleração de experiência gigantesca. Você falou que começou ali no pingadinho, fazendo paralelamente ao trabalho que você desempenhava no escritório. Como é que surgiu essa oportunidade de você estar dentro de onde estava tudo acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Que foi a oportunidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E foi um momento muito grandioso da nossa trajetória aqui no Rio de Janeiro. Como cidadãos, a gente viu muita coisa acontecer. E eu me lembro da experiência dos Jogos Paralímpicos, como teve essa questão também da experimentação, da oportunidade das pessoas irem assistir, mas mais do que isso, estarem ali podendo experimentar, estar naquele lugar de uma outra perspectiva com uma outra visão. E você aplicou muito em todas as oportunidades que eu vejo você contar, você aplicou isso no canteiro de obra. Então, como é que foi essa experiência, Gabriela? Essa experiência, ela foi muito voltada para que a gente, a partir do momento que a gente entendeu que qualquer pessoa pode fazer a diferença e pode atuar em acessibilidade independente da área de atuação que ela está. Então, foram feitos vários programas junto com o Comitê Rio 2016, que foi quem organizou os jogos, para disseminar isso ao máximo possível. O que a gente queria era que as pessoas que todas as pessoas que ali trabalhavam pudessem levantar uma bandeirinha e falar e acessibilidade, e acessibilidade. Então, a gente queria que essas pessoas fossem realmente portadores dessa voz, dessa força e fossem realmente multiplicadores. Então, que cada um entendesse que era responsável por prover acessibilidade na sua área de atuação. Então, isso começou na área de projeto, dentro do escritório e depois isso foi pro canteiro de obras, porque a gente percebeu que não podia ficar só na área técnica, então a gente levou isso tanto pra baixo quanto pra cima, falando em hierarquia de áreas de atuação. Então, a gente precisava que quem estivesse construindo entendesse e os diretores e as pessoas que tivessem tomadas de decisão também percebessem essa importância. Então, foram feitas várias dinâmicas áreas onde você passava um dia na cadeira de rodas ou com os olhos vendados na tua área, no teu trabalho, no teu dia a dia normal, pra você ver as dificuldades que eram encontradas. E, depois, levamos isso pro canteiro de obras e foi muito interessante porque cada vez que a gente pedia pra realmente fazer esse movimento, a gente sentia o desespero de quem estava na frente de obra. mas eu vou parar a obra por um dia pra vocês falarem pra eles eu não posso parar uma obra desse tamanho. Você tem noção do que isso tem no calendário de obras? E a gente falava temos porque se a gente não fizer isso agora, você vai fazer isso lá na frente. Você vai ter retrabalho, você vai ter que consertar acertos que foram feitos de forma errada. Então, depois que esse movimento começou a acontecer, foi muito interessante porque você percebia que cada pessoa que estava ali colocando um tijolo, botando uma argamassa, fazendo um rejunte, botando uma pedra, ele entendeu que ele era responsável entre fazer o acessível ou fazer o não acessível. E depois dessas dinâmicas, foi muito interessante que teve um supervisor que me falou, Gabriela, depois das dinâmicas que vocês fizeram, teve um rapaz aqui que estava construindo um pedaço de uma calçada, de uma pavimentação, e aí ele foi na enfermaria, pediu uma cadeira de rodas emprestada, sentou, testou para ver se o que ele tinha feito estava bom. Então, assim, esse depoimento é um depoimento que eu levo no meu coração com muito carinho para a vida, porque ali, com esses retornos, a gente percebeu o quanto estava fazendo sentido. E eu acredito muito que essa pessoa vai levar isso para o resto da vida, que isso fica como legado para ela também, um legado do que ela aprendeu ao longo desse processo, e foi muito interessante. E, assim, a gente também levava a cadeira de rodas para fazer teste, às vezes, quando os engenheiros ou arquitetos tinham alguma dúvida e achavam que o que ele tinha feito estava correto, eu pegava uma cadeira de rodas emprestado, levava para o canteiro de obras, botava o engenheiro ali sentado para ele poder perceber a dificuldade e também para a gente arrumar a solução. Porque existem coisas na obra que realmente você não tem controle, e às vezes são imprevistos que realmente acontecem, e isso faz a diferença da forma que você vai resolver esses imprevistos. Então, quanto mais pessoas estivessem sensibilizadas, engajadas com esse tema, eu sabia que, dada a velocidade que aquilo foi, isso ia fazer a diferença. E tem uma coisa muito interessante, quando a gente fala dessa experiência, de viver na prática a experiência. Muito do que se fala de acessibilidade, das dificuldades de colocá-la em prática, eu também esqueço que as pessoas falam, mas eu não conheço nenhuma pessoa que seja cega, eu não conheço nenhuma pessoa que seja cadeirante. Como se a gente precisasse ter contato e conexão com todos os tipos, a gente sabe que o espectro de deficiências é enorme. Então, assim, quando alguém chega para uma pessoa que fala isso, normalmente eu falo assim, bem, mas a gente, uma mulher grávida pode ter dificuldade de mobilidade em determinada situação, uma pessoa idosa também vai ter menos mobilidade e ela vai ter as mesmas dificuldades. Então, quando a gente está construindo um lugar acessível, mais confortável para a humanidade, a gente está falando também da possibilidade da gente precisar desse lugar, de estar nesse lugar. Não é para o mundo, é para a gente e para as pessoas que estão mais próximas, no carrinho de bebê quando você vai andar na rua, a gente vê a dificuldade que é. Então, assim, eu acho que é interessante também a gente falar um pouco sobre isso, quer dizer, que a gente não precisa necessariamente ter uma pessoa do lado com aquela dificuldade, mas é entender qual é a dinâmica que a gente pode fazer para incluir quem está fora dessa roda ainda. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu percebo que muito se fala sobre hoje, sobre o cadeirante, o cadeirante, o cadeirante, e eu acho que isso foi muito importante como uma forma de haver um posicionamento das pessoas em cadeiras de rodas, já atuando um pouco mais, já aparecendo um pouco mais, digamos assim, mas eu acredito que esse personagem, eu até chamo de personagem, cadeirante, ele tem que ser desconstruído para você reconstruir e enxergar a pessoa. Não é à toa que o termo utilizado corretamente é pessoa com deficiência, então a pessoa vem antes da deficiência, então você enxergar que ali existe uma pessoa antes da deficiência dela, e essa palavra cadeirante, ela na verdade nem existe no dicionário, se a gente for procurar, é algo que realmente foi criado na língua portuguesa, mas que não está ali, então esse termo ele conota um conjunto de pessoas, de usuários de cadeiras de roda, mas ao mesmo tempo ele tira a pessoa, é como se todo mundo tivesse nivelado e todo mundo tivesse a mesma necessidade e eu já atendi o cadeirante, e aí você não olha os corpos, não olha as proporções, não olha o tipo de deficiência, não olha quem está ali, se é um idoso acompanhado, se é um cadeirante atleta, se é uma criança cadeirante, e isso faz total diferença e isso precisa ser realmente observado. E aí eu queria falar exatamente de uma, acho que é de uma frase que você na verdade trouxe para a tua marca, que é a questão da acessibilidade além das normas. Existem hoje uma série de leis que obrigam as pessoas a fazerem, os órgãos públicos a se adaptarem, os espaços a se adaptarem, e a gente ainda vê que isso está muito no papel, está muito distante da realidade. Mas a gente também tem normas ISO que indicam quais são as normas brasileiras de acessibilidade. E dentro do que você está falando, dessa invisibilidade das diferenças dos corpos e de quem são as pessoas que estão por trás, que estão na frente da deficiência, como é que a gente trabalha essa questão da acessibilidade além das normas? O que é esse conceito quando você traz para a formação, para a formação de novos olhares? É, esse termo, digamos assim, que eu uso e carrego muito comigo, que é acessibilidade além das normas, é porque ao longo desse intensivão de 15 anos trabalhando nessa área, a norma, as normas, elas são fundamentais e essenciais para quem é arquiteto e atua nessa área. Existem, claro, outras normativas de outras áreas, mas, apesar de, um ponto que eu queria ressaltar aqui é que muito se fala a norma, a norma de acessibilidade e existem várias normas que abordam a temática da acessibilidade, não só uma, mas as pessoas usam muito a NBR 9050, que é a principal, que fala sobre edificações, mas ela não é a única. Então, esse é um ponto muito importante de ressaltar nesse sentido, mas aí, voltando à pergunta, que é o porquê do acessibilidade além das normas, foi muito por conta dessa, desse tempo de atuação que eu tenho e de aplicação que eu começava a ficar simplesmente desesperada de não achar as respostas dentro das normativas, para as situações que tinha no dia a dia, para resolver questões, às vezes, com limite físico ou com questões diversas e eu falava, tá, e aí, o que eu faço? Para onde que eu vou? Qual decisão que eu tomo? E aí, eu comecei a entender que, em alguns momentos, as normativas, elas são essenciais como parâmetros norteadores e iniciais, mas que, muitas vezes, a escolha vai estar no profissional, a tomada de decisão e, se você não tem aquela resposta nos documentos existentes, a gente tem bastante documentos que falam sobre acessibilidade, você vai ter que fazer um recorte, vai ter que fazer escolhas ou vai ter que definir novos parâmetros. Por exemplo, nos jogos, eu vou trazer um exemplo aqui de uso da NBR 9050 e de criação de novos parâmetros. Dentro dessa norma, existe um lugar que fala sobre o campo de visão, o quanto você consegue, sendo uma pessoa em cadeiras de rodas, enxergar determinado lugar, como, por exemplo, um teatro. você tem lá aquela área da boca de cena, que é a área que a pessoa está ali interpretando e aí você calcula todo o campo de visão em função da pessoa sentada em cadeira de rodas numa arquibancada. No entanto, quando você fala sobre estádios ou locais de esporte, você não tem esse parâmetro, como fazer. então, os jogos sempre exercitam o próximo local que vai ter os jogos. Então, quando você já teve um jogo olímpico e paralímpico num país, você entra para o histórico e isso vai sendo jogado para os próximos países, porque um aprende com o outro e tem até um intercâmbio de informações nesse sentido. então, junto com todas essas normativas e essas diretrizes internacionais, a gente pegou todos esses documentos junto com as normativas que a gente tem locais e a partir daí foi criado novos parâmetros de enxergar o campo de jogo, de até onde que a pessoa consegue enxergar, qual é o melhor lugar. A NBR 9050 ela também fala sobre esse campo de visão considerando que a pessoa em cadeira de rodas está num lugar e na frente dela tem outra pessoa sentada. Só que para jogos isso não funciona muito. Normalmente, quem está na tua frente está em pé, gritando, pulando. Então, foi criado um documento chamado o Caderno de Diretrizes Técnicas de Acessibilidade Rio 2016, criado pelo Rio 2016, que a gente incorporou isso. Então, foi colocado considerando o campo de visão de uma pessoa sentada em cadeira de rodas e uma na frente em pé. Então, assim, é toda uma história para contar que muitas vezes as respostas e as necessidades específicas para o que você está atuando muitas vezes não tem dentro de um único documento e aí é preciso se pensar em função da necessidade e se criar novos parâmetros. E tem um ponto interessante também, que é justamente essa questão de às vezes você coloca lá um espaço para o cadeirante, mas se ele estiver acompanhado também acaba que o acompanhante não consegue ficar com o cadeirante. Então, isso também eu já percebo que há uma série de revisitas a essa questão para justamente viabilizar a possibilidade de que nem sempre o cadeirante vai estar sozinho ali e vai ter uma outra pessoa acompanhando. A gente volta para o mesmo ponto dentro da NBR 9050 você vai ter lá indicado que é um cadeirante e um acompanhante imediatamente ao lado e agora nas revisões nas últimas revisões desse documento já se sugere que quando possível que tenha mais acompanhantes mas nos anteriores isso não tinha e nos jogos a gente teve isso como essencial e primordial considerando que eram famílias que iam sendo que uma dessas pessoas da família era uma pessoa em cadeira de rodas então imagina você viajou o mundo para assistir um jogo no Brasil e aí você chega naquele estádio você vai assistir o jogo e você tem que ser separado da sua família e você assistir sozinho ali então você imagina como que seria essa experiência os jogos eles trabalham muito essa questão da experiência como um todo e você estar preocupado em prover a melhor experiência possível para aquela pessoa que está assistindo os jogos desde que ela chegue na cidade até ela sentar e assistir o jogo e o retorno para o hotel e todos os processos então isso é um outro aprendizado muito interessante que é você pensar na acessibilidade como um todo como um único percurso como um percurso de uma vontade de se fazer algo você conseguir fazer algo e depois você retornar para a sua casa então eu acho que isso mostra também as normas não falam sobre isso sobre essa experiência por completo e isso é muito integrador digamos porque você começa a perceber que a acessibilidade não é só física a acessibilidade ela vai pegar em áreas de acessibilidade de conteúdo acessibilidade atitudinal e isso é muito importante de ser trabalhado também que é um ponto muito importante eu acho que quando conversando com você você começou a me contar sobre essa acessibilidade o conceito de acessibilidade plena ficou muito muito claro o quanto a gente tem de trabalho acho que cada um em cada uma das áreas que você não precisa ser uma pessoa especialista para trabalhar com acessibilidade mas precisa ter esse olhar sensível para quem é o seu interlocutor e quando a gente fala por exemplo de comunicação estamos todos na rede social estou falando com o mundo estou tendo oportunidade de passar uma informação a gente percebe o quanto também tem de desafio nisso porque a gente não está falando com um monte de gente quando a gente não entende que existem pessoas que têm dificuldades seja de visão reduzida seja de ouvir como é que você como é que a diferença de uma legenda o que uma legenda pode fazer para que mais pessoas possam acessar o seu conteúdo então isso eu acho muito interessante também se você puder explicar aqui para a nossa audiência o que é esse conceito de acessibilidade plena eu acho que ajuda muito as pessoas a se orientarem para onde eu começo e entendendo que é só o comecinho de uma grande jornada para a gente pensar em chegar a mais pessoas o conceito de acessibilidade plena ele é realmente perpassar todas as áreas possíveis talvez até algumas que você nem imagina você pensar sobre o conceito de acessibilidade nessa área então é você integrar acessibilidade física com acessibilidade de atitude com acessibilidade de conteúdo então você chegar no espaço não ter barreiras físicas e aí não falando só sobre pessoa em cadeira de rodas mas pessoas amputadas pessoas com mobilidade reduzida grávidas deficientes visuais você chegar nesse espaço sem nenhuma dificuldade e aí você chegando nesse espaço você ser bem atendido então você não ter barreiras atitudinais no sentido de te destratarem ou te menosprezarem ou infantilizarem muitas vezes as pessoas infantilizam as pessoas com deficiência se a pessoa em cadeira de rodas por exemplo está com o seu marido ali muitas vezes a pessoa não se dirige à mulher em cadeira de rodas se dirige ao marido como se aquela pessoa fosse incapaz ou se for uma pessoa com nanismo também tem muita questão de infantilizar ai que bonitinha toda pequenininha né nananina sabe e as barreiras atitudinais elas vão realmente na questão da atitude de como a pessoa é tratada sem preconceito sem barreiras existem muitas falas e muitas vezes a pessoa acha que está ajudando e que está fazendo de uma forma positiva mas na verdade é uma frase capacitista que é o o termo usado para o preconceito voltado com a pessoa com deficiência então isso tem que ser realmente diminuído o máximo possível através de capacitações sensibilizações onde a pessoa começa a enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa como outra qualquer e a questão do acesso ao conteúdo seria qualquer conteúdo pode ser como uma pessoa com deficiência visual enxerga um quadro ou como um quadro pintado como que você replica isso em algo tátil como que a pessoa que é deficiente auditivo ela tem acesso àquele conteúdo onde as pessoas só estão falando então se a pessoa faz leitura labial ou se a pessoa fala libras isso deve ser olhado também e qualquer outro tipo de conteúdo como que a pessoa realmente chega até aquela aquela área de interesse e esse lugar onde esses três universos se encontram esse seria realmente o lugar do 100% acessível que se fala muito mas que eu acredito que o 100% acessível é algo que a gente tem que trabalhar para mas que muitas vezes é difícil de você atingir então eu lembro uma vez que em uma das versões do projeto da Casa Conceito que é um projeto que eu criei que junta experimentação com construção dos espaços sensibilização experimentação então você vê o espaço construído e experimenta eu fiz um mobiliário que ele tinha que ele era amarelo e amadeirado em volta então as portas do mobiliário tinham uma cor e o que era em volta tinha outra cor porque para a pessoa com deficiência visual com baixa visão é interessante que esses limites entre os locais tenham alto contraste então tenham cores contrastantes para poder gerar ali uma percepção e não causar um acidente e aí eu fiz a cor amarela porque a cor amarela ela ela é muito interessante nesse sentido então é uma cor que dá um alto contraste e aí chegou uma pessoa lá fazendo uma visitação na casa e ela falou tá mas a cor amarela é a que mais causa epilepsia eu acho que era epilepsia não me recordo e aí eu falei nossa que bom que você trouxe essa informação para mim então era uma informação que eu não sabia então assim apesar de eu ter feito a casa pensando em vários tipos de deficiência pensando no deficiente visual no humanismo na pessoa em cadeira de rodas amputada no baixa visão eu não atingi aquele recorte aquele grupo por uma questão específica e isso é realmente um desafio quanto mais conteúdo você sabe quanto mais você aprende sobre os diferentes tipos de deficiência e existem deficiências que são raras e aí que você tem que estudar mais a fundo porque aí são questões muito pontuais muito específicas mas você consegue absorver isso na sua área de atuação e uma coisa importante é que a gente não aprende isso na escola a gente não aprende isso na faculdade seria muito interessante que a gente tivesse uma disciplina de acessibilidade e inclusão em todos os locais de formação de pessoas e também nas escolas eu acho que as escolas também poderiam abordar isso de modo a sensibilizar crianças sem deficiência hoje as escolas já trabalham a questão da inclusão de pessoas com deficiência mas não o que que é um braile o que que é Libras o que que é uma pessoa com deficiência depende muito da proposta da escola assim como depende muito da proposta da universidade trazer essa temática para discussão em cursos que não são disso e eu acredito muito que isso é uma forma de sensibilidade você trazer esse conhecimento para as pessoas o máximo possível já que a gente não aprende isso nem na escola nem na universidade disseminar esse conteúdo o máximo possível para que mais pessoas saibam e aí não estou falando de saber tecnicamente sobre uma determinada questão eu estou falando de saber o mínimo o básico o essencial para que você perceba que que você pode realmente ser um agente transformador e potencializador dessa mudança esses dias foi Páscoa e aí eu estava aqui olhando os ovos e as embalagens e pensando nossa isso daqui olha tem um contorno de um coelhinho se uma pessoa cega toca essa caixa ela consegue saber que ali dentro tem um coelhinho mas existem várias caixas e várias coisas que não tem absolutamente nada então a pessoa cega não vai ter acesso a nenhum conteúdo que está ali nem data de validade nem que tipo de chocolate é nem do que tem ali dentro e eu vi aquela caixa em específico ela tinha uma impressão diferente ela tinha uma impressão em alto relevo então mesmo o dinheiro que se gastou ali para fazer aquela caixa poderia ter sido impresso um braille poderia ter sido impresso um alto relevo de uma forma então muitas vezes o limite não está só na questão financeira mas sim na questão do conhecimento talvez aquelas pessoas que produziram aquela embalagem nem saibam que isso existe e aí seria muito interessante que soubessem e é um público muito invisível ainda se você for pensar em termos de mercado de acesso a mercado então na medida que a gente consegue trazê-los mais para incluí-los nessa discussão você começa a perceber quais são as diferenciações de produto de comunicação tudo o que você precisa agregar para poder chegar a esse público e para poder fazer com que esse público interaja e a gente consiga estabelecer um relacionamento quer dizer uma conversa que vá diminuindo essas atitudes relacionadas a capacitismo por exemplo a Regina Cazé faz um trabalho incrível com a Benedita contando relatando as dificuldades que ela percebeu no campo e o quanto ela insistiu para que a filha dela tivesse acesso a espaços não específicos para surdos mas que pudessem para poder educar também as pessoas mas um ponto interessante Gabi da tua trajetória é justamente que você você também faz cursos você dá cursos sobre essa questão da acessibilidade mas você começou justamente a escolha de fazer um curso foi pelo olhar o olhar acessível já está indo para a terceira edição e é um curso que ele é aberto assim eu acho que qualquer pessoa que passe pela experiência de enxergar de diferentes óticas o que é uma deficiência se poder conversar interagir com palestrantes assim que podem contar sua história e trazer mais para perto do coração o que é sentir e viver as deficiências é muito interessante e sempre você conduzindo ali também para poder tornar esse aprendizado um aprendizado estruturado eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha assim você poderia ter começado escolhendo ensinar como fazer um banheiro acessível mas você já tinha entendido assim pela trajetória pelo que você relata que precisava mudar outra coisa antes de você começar a ir para o nível mais técnico mesmo e atuar falando da arquitetura em si é porque assim Gênes eu percebi que as fórmulas prontas elas não atendem todo mundo é claro que existe um conjunto de regras e diretrizes que são realmente base e isso tem que ser realmente colocado em todas as áreas de atuação mas eu percebi que precisava dar um passo anterior porque se a pessoa não tem um envolvimento com aquela causa ela vai achar aquilo besteira ela vai achar aquilo que você falou quando a gente estava conversando na outra pergunta que é quase não tem pessoas aqui com deficiência não vejo não preciso e aí as pessoas se tornam números estatísticas só que as pessoas não são estatísticas elas são pessoas que têm sonhos que querem fazer coisas que querem chegar a um lugar ter determinada experiência que gosta da música A ou da música B que quer estudar A ou B ou C e não estatísticas que tem que entrar naquele sistema por conta de um número e aí eu percebi que tinha que dar um passo atrás que existe muito conteúdo que eu acabei estudando por conta da acessibilidade física mas que vão além da acessibilidade física então ter uma intérprete aqui hoje tradutora fazendo essa troca com a gente é um privilégio de poder oferecer esse recurso então isso não está dentro da acessibilidade física isso é uma preocupação de realmente conseguir ser coerente com a temática da acessibilidade mas muitas vezes a gente tem limitações físicas mesmo de às vezes ou até da própria plataforma então por exemplo a Fábia está aqui ela não consegue mutar o o microfone dela que seria o ideal que normalmente se faz porque a a intérprete está ali e também emite sons está fazendo os sinais com as mãos às vezes vaza um som e aí dentro de uma plataforma como essa a gente fica limitado a isso a gente não tem aqui o recurso de legendas também ficamos limitados aqui porque nem toda pessoa com deficiência visual ou com deficiência auditiva ela fala livros às vezes ela precisa da legenda e a legenda atende outras pessoas então isso foram coisas que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória de aplicação de acessibilidade física que se eu não conseguisse entender esse grande quebra-cabeça a experiência daquela pessoa por mais que o projeto fosse todo acessível fosse tudo certinho a experiência não ia ser boa então amarrar todo esse conteúdo entre os diferentes tipos de acessibilidade e trazer isso como responsabilidade isso é realmente uma transformação de olhar de você perceber na tua área de atuação seja ela qual for que você pode fazer uma mudança essa aqui outra ali chamar um intérprete fazer uma legenda promover elementos estáteis onde você está então esse curso ele tem muito essa proposta de dar digamos uma grande costurada nesse grande conteúdo e universo que é acessibilidade de uma forma aprofundada mas ao mesmo tempo suave suave no sentido de de ver a pessoa com deficiência como outra pessoa qualquer de ver de ouvir essas pessoas e trazer essa percepção de que são pessoas que tem vontade que tem desejo cada um com a sua personalidade cada um com a sua forma de atuar então nesse percurso a gente chama pessoas com deficiência para poder falar e compartilhar assim como especialistas em outras áreas para poder também compartilhar esse conteúdo e assim a transformação que esse curso faz só passando por ele é muito difícil e é muito ele chega a não ser muito palpável mas assim a última aula está todo mundo ali super emocionado está todo mundo sabe porque passou por um processo realmente de transformação e aí é aquela escolha da da de qual caminho você quer percorrer e a partir daquele momento que você escolhe percorrer com acessibilidade você se sente responsável então você quer prover acessibilidade o máximo possível também e você vai começar a enxergar no teu dia a dia tu acessibilidade em tudo que você vê você vai começar a ficar ali com aquela anteninha ligada e percebendo como que você pode atuar com acessibilidade na sua área de atuação que também olhando mais profundamente é justamente a oportunidade da gente trazer para a consciência né algo que a gente passava e não via passa a ser real é o quanto aquele aquele obstáculo está causando uma experiência diferente para uma outra pessoa que não é você porque isso isso eu acho que é o impressionante né quando a gente fala da mudança de olhar do processo que precisa que a gente precisa vivenciar também mas entendendo que a acessibilidade plena é onde a gente precisa chegar mas ela não necessariamente é possível em todos os lugares todos os ambientes na medida que a gente assume também que a gente consegue ir até determinado ponto a gente já já estabelece também a possibilidade de novos contratos então uma pessoa que tem alguma dificuldade ela saber que não vai ter aquele recurso para ela naquele lugar ajuda também ela escolher qual caminho que ela vai tomar se ela continua indo lá ou se ela vai buscar uma outra oportunidade eu me lembro que na assembleia legislativa a gente teve a deputada Jorge Atividor cadeirante e ela foi assim uma guerreira nessa coisa de mudar a forma como as coisas aconteciam e a gente tem rampas que levam até a parte mais alta ali do palácio da presidência do plenário porque ela um dia chegou no microfone e falou presidente todo mundo vai aí e fala no seu ouvido mas eu nunca vou ter essa oportunidade porque eu não tenho como chegar aí as audiências ela fazia da mesa dos taquígrafos que é uma mesa que fica baixa ela tinha que montar a mesa da presidência ali e aí assim você percebe como é que os ambientes precisam ser remodelados justamente para poder trazer essas pessoas as pessoas para que elas possam atuar ali e isso só acontece na medida que a gente tem essa experiência e percebe o quanto muda o olhar a percepção o quanto trazer também para os espaços os cadeirantes e outras deficiências começam a a gente começa a perceber assim nossa está muito mais perto do que a gente imaginava e a gente pode conviver junto no mesmo espaço é e eu acho que isso também isso traz uma visibilidade que eu acho que é um pouco a proposta do curso Olhar Inclusivo então da mesma forma quando nós ficamos grávidas que você praticamente não vê mulher grávida por aí você fica grávida parece que o mundo todo está grávida na sua volta quantidade de pessoas que você vê com bebê como você quer o mundo mudou porque você engravidou não na verdade foi o seu olhar que mudou para observar aquilo e é muito isso que eu acredito então quando as pessoas falam ah não vem pessoa com deficiência aqui e tal é porque essas pessoas não enxergam que as pessoas com deficiência estão por aí porque depois que ela tem essa virada de chave e começa a enxergar aí ela vai enxergar várias pessoas com deficiência no mesmo universo que ela já convive há um bom tempo então a partir do momento que essas pessoas começam realmente frequentar os espaços e se tornar presentes e mostrar as dificuldades é que essa mudança começa realmente a acontecer e muitas vezes assim eu vejo muitas pessoas falando sobre fiscalização sobre a gente tem que ser cobrado mas muitas vezes não está nesse lugar da cobrança da fiscalização muitas vezes realmente está no lugar da mudança de olhar talvez aquela pessoa que está naquele cargo e tomando decisões ela nunca pensou que uma pessoa com deficiência pudesse chegar a um determinado cargo ou chegar a um determinado lugar a ter que usar um espaço de uma determinada forma e isso faz com que ela realmente transforme esse olhar e comece a atuar que é o que eu acredito então os espaços que realmente não são acessíveis talvez eles não possam ficar de uma maneira perfeita como está nas normativas como tem indicado mas existem locais que entre o zero e o 100% é melhor você atuar de alguma forma do que você ficar com o zero você ficar no zero idealizando o 100% e não ter nada eu acho muito ruim mas isso também não tira a responsabilidade de você melhorar cada vez mais o seu espaço então talvez agora você só consiga prover 20% mas daqui a um ano daqui a uma reforma uma outra oportunidade você consiga chegar a 40% depois 60% então eu acho que isso também precisa desse entendimento de que existe uma área de atuação entre o zero e o 100% que precisa ser realmente acionado e modificado eu acho que é a área de ação e a gente está na década da ação quando fala da agenda 2030 e falando sobre essa questão da atuação eu acho que é cortar a parte inicial e falar que é a questão da ação é sair do zero e ir entendendo que tem um caminho que a gente não sabe tudo que a gente tem na medida que a gente abre o olhar a gente consegue interagir e perceber quais são os espaços que a gente precisa buscar esse conhecimento e aí depois de fazer essas edições do olhar acessível você partiu pro lançamento de um projeto falando de acessibilidade residencial e aí conecta de novo né a arquiteta volta junto com esse processo pra poder falar um pouco dessa questão de como é que você constrói uma casa acessível e como você negocia com esse trabalho de adaptar sair e além das normas e trazer também pros espaços a questão do conforto da vivência e de pra que aquele espaço existe eu queria que você falasse um pouquinho desse curso que é assim dentro das propostas que eu já vi acontecerem de acessibilidade mas é um curso bastante diferente né a proposta dele é completamente diferente queria que você falasse um pouquinho disso o curso de acessibilidade residencial a proposta dele é também ir além das normas identificar quais são as questões que você precisa trabalhar naquele ambiente dentro do contexto familiar dentro da necessidade daquela pessoa em específico identificando e sabendo que cada pessoa é uma pessoa completamente diferente da outra e vai ter necessidades e vontades diferentes então o contexto da residência ele é muito diferente dessa forma no sentido de que você precisa olhar a pessoa com deficiência e o contexto familiar e aí a partir daí proporcionar soluções que façam realmente diferença na vida daquela pessoa pra que o espaço físico ele não seja realmente um limitador de sonhos de vontades de desejos que aquela pessoa tem então é um curso montado com essa proposta a gente tem muitas questões técnicas que vão ser trabalhadas assim como outras questões que é uma metodologia de uma forma de atuar tem convidados também então tem especialistas tem terapeuta ocupacional tem uma outra arquiteta que é especialista em ambientes afetivos que vai falar da importância do que é esse contexto do afeto dentro de casa e aí tem a ver com respeitar quem são aquelas pessoas e quem são aquelas o que que são as vontades daquele universo familiar tem uma outra convidada que é que vai falar sobre a parte do envelhecimento então envelhecimento e felicidade tem outra que vai falar sobre o autismo em ambientes sensoriais então isso é outra questão que também não está dentro das normativas a gente pouco se vê quando se fala sobre o universo do autismo aplicado à acessibilidade física também não se vê muita coisa sobre nanismo então tem vários itens dentro da NBR 9050 que não são abordados e que a gente vai abordar nesse curso com um conjunto de pessoas ali fazendo esse movimento e o mais interessante dessa versão é que nós temos clientes reais então tem um casal de engenheiros ela é cadeirante e eu estou construindo estou fazendo um projeto da casa deles e a gente vai exercitar dentro desse universo de ter clientes reais para você realmente conseguir aplicar esse conteúdo e fazer toda a diferença não ficar só na teoria porque eu acredito que a teoria as fórmulas prontas elas são muito bacanas no sentido de que você aprende como fazer mas é preciso colocar em prática então a proposta do curso também é colocar em prática e além desses dois cursos que já foram lançados já tem outros aqui inscritos que vão também alguns mais técnicos outros mais voltados para a acessibilidade de uma forma geral realmente transformar 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 olhares eu entendo que essa é a minha missão de levar esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possíveis e transformar pessoas né Gabi a gente sempre traz nessa discussão aqui de mulheres sustentáveis esse olhar feminino e aí eu queria assim ouvir você sobre essa reflexão né porque a gente a gente tem a gente normalmente fala muito do trabalho que a gente faz de como a gente se desempenha onde a gente se identifica qual o nosso propósito o que que nos une o que que é liderar processos de mudança mas às vezes a gente vai também deixando de lado algumas coisas que são da nossa sensibilidade feminina né do feminino e aí eu não falo especificamente de mulher e homem mas assim do entendimento do feminino e do masculino e de como eles se confrontam e como eles se unem também quanto é importante ter esse equilíbrio e eu queria muito que você falasse assim como é que você lida com essas questões o que que você percebe seja na abordagem seja na própria maneira de pensar esse mundo mais inclusivo e além indo já para o final do nosso do nosso papo aqui sobre a tua visão de futuro né qual é o seu sonho quando você fala assim de trabalhar todo dia nisso e acordar e falar não vamos lá tem mais tem mais um monte de gente para a gente ajudar a mudar o olhar qual é o seu sonho qual é a sua visão assim de futuro e de um mundo mais acessível então falando sobre o feminino e o masculino eu acredito que todos temos né feminino e masculino internamente independente de ser homem e ser mulher mas eu eu acredito que esse olhar mais feminino voltado para a acessibilidade ele está muito associado a observação ao acolhimento a empatia e ao afeto então acho que são fórmulas poderosas capazes de transformar pessoas quando você começa a se colocar no lugar do outro como você começa a escutar a necessidade do outro observar esse universo e realmente trazer para perto e transformar isso em algo então é juntar um pouco esse todo esse esse universo e construir algo a partir de tudo isso que foi observado sentido percebido então eu acho que o feminino ele traz muito essa integração entre essas áreas e o meu sonho a minha visão vontade é que a maior quantidade de pessoas possíveis possa perceber e sentir acessibilidade e transformar espaços transformar pessoas porque eu acredito que cada pessoa tem dentro de si essa potência e eu enxergo a minha potência em auxiliar pessoas a fazer essa mudança através do curso das palestras de uma conversa e eu enxergo muito isso como um sonho que já já se faz presente já se faz realizado mas o sonho é realmente expandir para a maior quantidade de pessoas possível Gabi muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente compartilhando um pouco da tua trajetória das coisas que fazem brilhar o olhar do amor que você coloca em cada uma desses passos que você vai dando e do fato de você continuar nessa estrada e ir abrindo os olhos das pessoas eu acho que a gente consegue perceber ao longo da tua atuação o quanto é possível transformar pelo exemplo e quando eu falo da sustentabilidade você falou lá no início olha eu estudei sustentabilidade e acessibilidade e elas parecem desconectadas mas elas são elas fazem muito sentido juntas e eu acho que tem um trabalho muito interessante que é o seguinte que eu uma vez falei sobre isso você tem a partir da atitude ela é contagiosa na medida que as pessoas vão para a ação que elas começam a modificar as coisas e sair daquela realidade como era pensando no que pode virar para onde a gente pode ir as coisas realmente começam a se movimentar e aí quem está em volta que estava muito confortável sentadinho lá na sua cadeira olhando percebe que ele também tem que sair que já não dá mais para ficar desse jeito então assim obrigada e é um prazer ter você nesse círculo feminino Fábia também um luxo uma honra ter você aqui nessa live com a gente e muito obrigada por tudo e muito obrigada por vocês que passaram por aqui vai ficar disponível essa nossa live então espalhem para o universo para que mais pessoas conheçam o trabalho da Gabriela e a gente possa pensar mais sobre todos esses fatores que unem e que nos levam nessa direção da sustentabilidade maravilha eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui de falar desse tema que eu tanto caminho trabalho respiro amo obrigada mesmo obrigada Fábia está aqui com a gente beijo beijo gente boa noite beijo Obrigado.